No início deste mês de abril, foi preso no estado do Tocantins, Davi Souza, o acusado de matar Gabriel Vito em um latrocínio no dia 25 de dezembro do ano passado. Davi Souza se encontrava preso ainda em Tocantins e foi removido para Balsas. Na manhã de hoje, 29 de abril, o delegado regional, Fagno Vieira, falou-nos sobre a prisão de Davi e o seu encaminhamento para o presídio de Balsas. O Davi Souza, na verdade, já estava preso há cerca de 20 dias. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, em Guaraí, no Tocantins, em virtude desse mandado de prisão em aberto pelo crime que ele praticou aqui. Inicialmente, se tratava de um mandado de prisão temporária, mas a Polícia Civil conseguiu a conversão desse mandado de prisão temporária em prisão preventiva. E ontem, nossos investigadores se dirigiram até o Tocantins para tratar do recambiamento dele, já que algumas diligências que estavam pendentes necessitavam da presença dele, como reconhecimento pessoal, a que ele vai ser submetido diante de algumas testemunhas, o próprio interrogatório dele, embora ele negue a autoria do crime, para que então a gente possa concluir o inquérito policial e remeter ao Poder Judiciário dentro do prazo. Davi Souza, antes de ser preso pelo crime de latrocínio, já teve várias passagens pela polícia. Diversas passagens, sobretudo por roubo, ele já é uma figura conhecida nossa e há, inclusive, informes de que ele seja integrante de facção criminosa aqui local, mas conseguimos chegar à autoria e ele foi preso, portanto, e está à disposição do Poder Judiciário. Essa prisão é em virtude do latrocínio que ele praticou na noite do Natal, ainda do ano passado. Já tratamos muito sobre esse fato, teve grande repercussão, desde quando ele foi identificado e fugiu do Distrito da Culpa, para o Tocantins, foi preso há cerca de 20 dias e agora, enfim, chegou a Balsas para a conclusão das investigações policiais e para que ele seja, então, processado pelo grave crime que praticou em companhia de um adolescente que também já se encontra internado em razão desse mesmo fato, está cumprindo medida de internação na FUNAC de Imperatriz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.